E aí rapaziada, a dama aqui na 135, não sei que lugar que eu tô, eu sei que eu tô a 170 km de Montes Claros, são exatamente 9h25 da manhã, não tá tão rápido assim, mas a viagem tá rendendo bastante, acho que se a gente não tivesse pegado muito a pista molhada, chuva no começo da viagem, tinha rendido mais, mas graças a Deus tem pouco caminhão, tá tudo tranquilo por enquanto, graças a Deus, vai continuar né, obviamente, esse aqui é bonito viu, mas olha, olha as montanhas lá atrás, muito da hora, é, muito bonito, eu queria saber o que esses caminhão carregam, que anda todo torto aí, acho que deve ser carvão, sei lá, o carro tá fazendo um barulho chato pra porra na traseira por causa do, por causa do, não vou não, voltou a faixa nem, tava prestando nem atenção, enfim, ó, não vou por conta do Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste, nossa vida vale mais do que uma outra passagem, enfim, por causa das malas tá fazendo muito barulho, tá arranhando no banco atrás, aí tá assim, e eu não posso botar música no som, porque senão dá problema no áudio aí e tal, foda, mas tamo aí, a melhora, meu parceiro, aparece uma faixa contínua aí pra nós, pá, ou ele joga aí pro cantinho, né, mano, que eu tô vendo que ele já tá perdendo o gás na goca, abriu o vidro um pouquinho aí pra dar uma entrada de ar, passar numa curva sem ver nada é suicídio, né, não tem faixa dupla, esquece, ai ai ai, só posso dizer uma coisa, tá quente pra caralho, tá não? ó, quente demais, hein, só por causa, acho que eu vou ligar o ar de novo, porque tá foda, e aí ai, caralho, fui! o radar é recortado pela frente, opa, 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 caralho, aqui é um radar a cada, tipo, oitenta quilômetros praticamente Atenção, radar setenta, setenta não, é sessenta, mentirosa, atenção, radar setenta, sessenta, tá a placa ali, caralho, não tem mais comigo não, Enfim, rapaziada, tamo, dá pra ver aí onde que a gente tá mais ou menos? Não, tô sem internet, mas a gente tá em Augusto de Lima, eu acho É, tava falando aqui no Google Maps aqui da mulher, que tá em Augusto de Lima, mas acho que a gente já passou já, porque eu vi essa placa lá atrás e eu lembro Bom, não importa onde a gente tá, o importante é que a gente tá em segurança e... É isso, é Augusto de Lima, né? Mas esse neco-neco do porta-malas tá tirando meu sossego, mano do céu Atenção, lombada Porra Nem tinha visto a lombada, ainda bem que tem o GPS Enfim, rapaziada, é isso aí Quando tiver chegando próximo da Neuviário lá de Montes Claros, pra acessar 251 Eu volto e dou um salve, valeu?